Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Canta forte, Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu vencer. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de Deus e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Oh moito e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de Columbise. E eu me atrevo a te chamar de Hernandez, e eu me atrevo a te chamar de Maria e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de aluminium. Amém.